o presidente Jair Bolsonaro, que tá meio caidinho, tá meio triste ontem, inclusive o Mourão deu uma entrevista, depois de se reunir com o Bolsonaro, inclusive, e falou que o Bolsonaro tá tristinho, que deve ser o tipo de coisa que o Bolsonaro adora que o Mourão fale, né? Mas enfim, fim de governo, respeito que já não era muito grande entre eles ali, vai diminuindo, e o que o Bolsonaro resolveu fazer? Ele falou, ah, é, vocês vão apoiar o Lira, o Lira vai apoiar o Lula, então não tem mais verba de orçamento secreto pra vocês até o final deste ano, que é até onde ele manda. Foi isso mesmo, Bolsonaro pegou as suas mãezinhas e fechou a torneira. Não tem mais grana de orçamento secreto, essa notícia foi publicada agora há pouco, um pouquinho antes da gente entrar na nossa live. Eu vou até destacar aqui, ó, a matéria do excelente Daniel Vetterman do Jornal Estado de São Paulo, querido, inclusive, um abraço pro Dani com quem trabalhei. Olha só, vou ler porque tá muito bem escrito e eu não vou falar tão bem quanto o Daniel escreveu, Então, veja só, o presidente Jair Bolsonaro mandou suspender o pagamento das emendas do orçamento secreto após seus aliados no Congresso fecharem alianças com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Adoro que tinha um pessoal falando, não, Congresso conservador, vai ser super difícil pro Lula, tá super difícil. Continua, a ordem no Palácio do Planalto é não pagar mais nada neste ano. Na prática, a medida deixa o presidente da Câmara, Arthur Lira, sem capacidade de honrar acordos feitos pra bancar a sua reeleição ao comando da casa. E olha, eu que terminei de ver Game of Thrones essa semana, trago essa metáfora, assim, que o Game of Thrones sabe que uma das frases da série é sobre a família Lannister, sobre a casa Lannister, é que um Lannister sempre paga suas dívidas. Pra eleição de presidência de Câmara e de Senado é a mesma coisa, tá? O deputado vota no outro deputado que quer a presidência, apostando que esse deputado vai pagar o que ele disse que ia pagar em troca do seu voto. Quando o Bolsonaro fecha a torneira do orçamento secreto, ele dificulta pra Arthur Lira o pagamento de parte das promessas que ele fez em troca dos votos que ele já recebeu e em troca também dos votos que ele quer receber, afinal as eleições pra presidência da Câmara acontecem em fevereiro. E continua o texto. Além de empurrar pra Lula o ônus de ter que manter o esquema de toma lá da cá, que condenou durante a campanha, se quiser o apoio do Congresso pra aprovar as suas propostas. A canetada de Bolsonaro ocorre um dia depois de o PT se reaproximar de Lira, anunciando apoio à sua recondução ao comando da casa. O partido do presidente eleito também deve apoiar Rodrigo Pacheco, que busca reeleição no Senado. Os dois foram eleitos para o comando das casas legislativas com o apoio de Bolsonaro e operam a distribuição do orçamento secreto. Então, esta é a situação aqui agora, o Bolsonaro fazendo de tudo pra dificultar as negociações entre Lula e o Centrão. Não tem muito jeito. Política tem dessas coisas, né? A esquerda e a direita. E aí eu adoro que daqui a pouco vem o povo que defende político. Ah, não, porque o Bolsonaro é maravilhoso, porque o Lula é incrível, porque todo mundo não sei o quê. Se falar mal do Bolsonaro é comunista, se falar mal do Lula odeia pobre e tal, está aqui a política acontecendo a olhos vistos diante de todos nós. O mercado, claro, vai prestando atenção em tudo isso, Bolsonaro fechando a torneira do orçamento secreto. É mais um fato político que vai repercutir ao longo dos próximos dias.